Quem disse que não sairia mais filme bom da Walt Disney, hein? Eu. Mas claro que tem o É Bom, mas... Pô, cara! Vocês acham que eu ia simplesmente elogiar a Walt Disney assim? A empresa mais desgracenta que simplesmente acabou com aquilo que a gente amava na Marvel, que destruiu o sonho de ver a continuidade pós-tanos. Aquele universo compartilhado maravilhoso. Grandes heróis, coragem, justiça, grandes vilões. Isso tudo ser rifado apenas porque surgiu uma agendinha política que eles não conseguem não colocar nos filmes. Um mandamento progressista que tá corroendo o mundo inteiro. Esse filme é bom, sim, mas não é bom pra Walt Disney isso. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like, se inscreve, deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Vídeos novos, terça, quinta e sábado. Você pode ajudar esse canal de três maneiras. Sendo membro e clicando aí no botão Seja Membro. Mais uma vez salientando a novidade da semana que é o Noxico Light. Que é apenas R$3,00. R$3,00. Mas você também pode deixar um super sticker, um super valeu ou um super chat. Bem como fazer um pix no valor que o seu coração mandar e o QR é esse que está na sua tela. Tira o escorpião do bolso e para pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Canal que cresce mais que fungo em pote de palmito depois de aberto. Vira e mexe eu tenho que falar da Walt Disney, mas eu vou fazer uma promessa aqui. Se um dia a Walt Disney assumir que ela quer somente agradar aquele nicho progrestiista da sua patota. Eu paro de falar nela. Porque eu não gosto de mexer com a religião alheia. Eu respeitaria. Combinado, então? A Disney assume que seu conteúdo é apenas para todos e não para todos. E eu paro de falar. Porque eu estaria sendo incoerente de dizer algo que é realmente. Não é verdade? Mas enquanto isso. Enquanto aí as roteiristas de cabelo azul. Querer mandar pra gente que toda mulher tem que ser feministim. Que todo homem tem que ser um bundão emasculado. Tudo tem que fazer caber as pautas racis. Enfim. Enquanto tiver politicagem barata na cultura pop. Enchendo o saco de vocês. Encherei o saco de vocês da Walt Disney. Continuarei encravando pelo na suvaca eada geral. O review vai ser sem spoilers. Porque eu dei sorte de não ter visto nenhum. Porque eu demorei pra ver esse filme. E eu quero falar pra vocês que esse filme realmente vale sim o ingresso. Vale sim a assistida. Principalmente se você conseguiu desviar aí. Dos potentes spoilers que foram feitos ao longo dessas semanas. E ainda não assistiu. Se quiser esperar pra assistir aí a versão da Apple TV. Que até lá talvez ela tenha comprado a Disney. Também vai bem. Mas o filme vale muito a pena. Eu tenho que aqui dar a mão a palmatória. Vale muito a pena. Eu queria mostrar pra vocês uma propaganda. Mas eu não achei. Eu não tenho certeza se foi do Cinemark ou algum outro cinema. Que colocou uma propaganda que vai muito contra o que a Walt Disney prega. E tá escrito assim. Uma aventura como os filmes clássicos da Marvel. O canal Nerdola quando ele fala isso. Ele é em céu. Ele é um nostálgico tóxico. Que só quer viver no passado. Aí vem a empresa de cinema e vende o filme desse jeito. Do jeito que o Nerd quer ouvir que é. Você percebe como é que é o lado psicopático de tudo isso? O que esse cinema quis dizer? Que tá tudo uma bosta. Vem assistir como era antes. E não tem razão? É claro. Bom marketing. Eu fui ver. Vamos falar então de Guardiões da Galáxia 3. Da forma mais superficial possível. Analisando aí os personagens. E um pouquinho do plot. Mas sem spoilers. Claro que qualquer detalhe do filme. Se eu falasse que ele é bom. Já pode ser considerado um spoiler. Desculpa. Mas sem spoilers essenciais. De plot. E eu quero que vocês assistam esse filme. Até por um grande chupa na Disney. E a vocês que assim como eu. Tem uma pulgona atrás da orelha. Com o James Gunn na DC. No DCU. Coordenando o DCU. E dirigindo o principal filme. Que é o legado do Superman. O legado sem o Cavill. Uma coisa que eu tenho que reconhecer. É que o James Gunn é bem competente. Mas na mesma proporção. Ele é esquizofrênico. Porque do mesmo jeito. Que ele compra a briga ali no Twitter. Por conservadores. Como o Chris Pratt. E a Gina Carano. Ele acaba sempre dando também. A casa lacrada. Quando por exemplo. Falam pra ele. Do auto evolucionário. Que é o vilão desse filme. Que ele trocou ali. A etnia. Enfim. Ele fica bravo. Porque a gente denuncia o nepotismo dele. Que é muito. No quesito comercial. Esse filme. É o maior tiro no pé. Da Marvel. Da Marvel Disney. Porque primeiro. O James Gunn saiu. Do MCU. Da Marvel. Pode voltar? Pode. Pode ter ali. Um rompimento de contrato. Daqui a cinco anos. Ele volta. Mas talvez não. Para fazer um novo Guardiões. Ele está na rival agora. Segundo. Que o filme. Não tem base lacradora. Não é pautista. Não é agendista. Tem lá. Que a gente vai falar. No momento oportuno. E mais. E pior ainda. O principal líder. O ícone desse filme. É um dos cristãos. Mais fervorosos. De Hollywood. Acho que é o mais. O cara que sempre dá. Declarações polêmicas. Polêmica dele. É falar de Cristo. Nossa. Que polêmica. Para psicopata. Realmente isso pesa. E esse cara aí. Que tem toda essa polêmica. Ainda encabeça. A maior bilheteria do ano. Numa animação. Que detonou. Pelo menos aí. Quatro animações. Da Disney. Juntas. Que não deu a bilheteria. De Super Mario. E ainda custou metade. Das porcariadas. Que a Disney fez. A Disney. E a Pixar. Quem diria. Que a Pixar. Ia fazer tanta cagada. Nunca calcularia isso. Nem a longo prazo. E também demonstra. Uma última coisa. Eu não sei se eu numerei. Mas já me perdi. É o último filme. Com um diretor competente. Do MCU. Um diretor. Que não é por diversidade. Por amizade. Por representar. Algum movimento. Um bom diretor. Agora só sobrou. Ali os filhos da diversidade. Como a Nia da Costa. Que vai fazer o The Marvels. Uma vasta experiência. Em dois filmes. Eu acho que se eu fizer um vídeo. Falando mal do Trump. E acho que eu mandar o currículo. Eles me chamam. Para fazer um filme na Marvel. Deve ser assim. O critério de seleção. Porque alguns elementos de diversidade. Eu tenho. Sou árabe. Enfim. Muito feio. Dá para ser chamado. Mas nós temos ali. Um começo de filme. Bem melancólico. Com o Peter Quill. Como é mostrado. Naquele especial de Natal. Porque a gamorra que ele amava mesmo. Morreu naquele melhor filme do MCU. Lembra? No Guerra Infinita. Não. Não é o Ultimato. Se você ainda acha que o melhor filme é o Ultimato. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pode ser que eu traga algumas coisas. Que te convença. Que o Ultimato é razoável. Mas assim como no trailer. Eles trouxeram aquela gamorra. Que odeia homens. Bem perfil da Feministine. Eles gostaram de fazer isso. Para falar a verdade. Não foi apenas um acidente do roteiro. Como ele foi construído. Ela é uma variante da gamorra. É. Nós temos o Rocky. O Rocket Raccoon. Bem triste também nesse filme. E a gente vai falar um pouquinho da Nebulosa. Que tem exatamente. Aquele visual. Que a gente falou. Em alguns vídeos. Vários aí. Da roqueira. Que possivelmente era suvaco. Ela tem esse visual. Mas a personagem não é ruim no filme. A gente vai chegar nela. É isso que estava no pôster. Então é uma coisa que eu nem precisaria ter assistido para falar. Esse começo do filme. Mesmo ele tendo um humor um pouquinho diferente. Principalmente do primeiro filme. Ele ainda cativa. Ele ainda funciona. Era uma das grandes preocupações que eu tinha. Mas muito em conta do Chris Pratt. Chris Pratt é o cara que segura o rojão. Ele é impressionante. Depois tem ali um ataque do Adam Warlock. Para começar o plot do filme. A gente sabia que ele estaria no filme. Porque ele apareceu nos pós-créditos dos Guardiões da Galáxia 2. Eu acho que eu o vou chamar. Guardiões? E aparece no trailer. Bem como ele apareceu no game dos Guardiões da Galáxia. Da Square Enix. Que é muito bom também. Eu gostei bastante. É um jogo linear. Bem legal. Bem bonito. Vale a pena jogar. Bem esquisito. Que é uma característica de Guardiões da Galáxia. No game. O Adam Warlock foi bem mais competente. Porque mostraram aquele personagem mais imponente. Sabe assim? Mas que a gente chama de pressão. No interior a gente chama de pressão. Que é o cara arrogante. Imponente. Dono da razão. E ele tem muito disso. O Adam Warlock. Tanto nas HQs como no jogo. Nesse filme Marromeno. Eu juro que eu achava que o Adam Warlock era melhor do que era esse filme. Porque fizeram um hype muito grande em cima do moleque ali. Que fez aquele filme com a Jennifer Aniston. Da uma família. Como é que é mesmo? Uma família do bagulho. O moleque é engraçadinho. Mas para ser um perdedor. Para fazer um cara meio arrogante. Construíram ele. A imagem. Mas não foi tão boa assim. E ele é apenas um lacaio do auto-evolucionário. Isso ficou meio que costurado. Eu achei. E o auto-evolucionário hein? Que é o primeiro nepotismo do James Gunn. Que a gente pode falar desse filme. Por ter trazido ali um ator que trabalhou com ele em Pacificador. Que é um onipresente em obras do James Gunn. Que é o... Vou ler agora. Porque o nome dele é horrível de pronunciar. Shuki Uji Yuji. Acho que é assim. E por causa desse ator que rolaram as brigas aí no Twitter. Que eu falei para vocês né? Que ele começou a chamar todo mundo de racis. Porque trocou ali a etnia do personagem. Para defender o ator ele acabou falando umas bosta. Sendo que as pessoas quando elas contestam a troca de etnia. Que sempre. Nunca é do contrário né? É sempre de algum branco. De algum ruivo né? Nunca é do contrário. Nunca vai trocar de um negro para um branco. Isso nunca vai acontecer. É isso que se contesta. Porque é obviamente um... É obviamente uma pauta. A gente tem aquela casta de inúteis brancos. Que podem ser substituídos a qualquer momento. Parece isso o mundo hoje. E se isso virar um dia? Não é legal. Não é legal fomentar essa briga. Não é. Temos também ali para salientar as onipresenças né? Eu vou falar mas no final eu falo também de novo. Mas a gente tem uma breve participação ali da esposa. Do James Gunn. Bem como seu irmão. Que é aquele cara que substituiu o Yondu. Que para mim foi uma das piores coisas que aconteceu em Guardiões 2. Ter matado o Yondu para colocar o personagem do irmão dele. Que eu nem lembro o nome. Que fica meio que aprendendo a usar varinha só nesse filme. É ruim. Eu não gosto. Mas o nepotismo do James Gunn é muito bom. Porque ele pode trazer essa galera toda aí. Chris Pratt. Dois Saldanha. Baltista. Toda essa galera para descer né? Não seria ruim. Tem uns 5, 6 personagens ali que o Chris Pratt encaixaria com uma luva. Tipo um Hal Jordan né? Já é bem pedido isso. E vem da diversidade que a Walt Disney encaixou nos seus dois grandes vilões. Dessa fase da Marvel. Dessas fases já. Que já está passando para outra. É impressionante né? Isso que é diversidade. Jonathan Majors. E o Charlie Jachuj. Impressionante. Uma variação né? Isso que é a diversidade de uma etnia só. Uau. Quando eu percebi ali que o Rocky foi atacado logo no começo do filme e tal. Tem o flashback dele mostrando sua origem. Ele fica quase que o tempo inteiro ali fora desse filme. Eu fiquei um pouco triste de saber. Porque eu gosto muito do Rocky né? Eu acho que ele é uma peça fundamental ali. Principalmente dos ápices de efeitos visuais. Ele que comandou no primeiro e segundo filme do Guardiões da Galáxia. Porém é o melhor plot do filme. Com ele. Por muito pouco. Esse plot não me fez gostar desse Guardiões como o melhor dos três. Mas é que o resto do filme tem muitos defeitos. Que o anterior tinha. Mas o primeiro não tinha. O primeiro é um filme quase perfeito eu acho. É um bem tiroso. Mesmo sendo uma comédia. Comédia que funciona. Bem diferente da comédia aí de Thor. Amor e Trovão né? Que é uma comédia que não funciona. Não adianta falar vocês não gostaram porque o filme é só comédia. Dungeons and Dragons. Não. É diferente. A galhofa sem sensação de risco. Uma galhofa com sensação de risco. Como é Guardiões da Galáxia 1. Você tá brabo? Uma coisa que eu não consigo entender até agora. Como que aquelas cenas de tachatura animal que tem no filme. Mesmo sendo em CGI não tem problema. Passou no crivo da Walt Disney. Que são cenas fortes. Não é um excesso assim absurdo de violência. Mas aquilo que é contido naquelas cenas é bem pesado. Pra quem defende tanto né? Os animais. Da maneira mais imbecil. Mais defende. Enfim. A gente tá falando da empresa mais politicamente correta do mundo hoje. Que acha que algumas questões do mundo se resolvem parando de falar nelas. Proibindo que você fale sobre. Não. Você é burro cara. Psicopatia. Aquela psicopatiazinha. Mas enfim. Um plotis deveras magnífico. Palmas pro James Gunn aqui. Esquisitice. Bizarrice. E um tom ameaçador. Muito bom. Tá vendo como você separa a comédia de uma parte séria do filme? É assim. Até pela fase né? Que a gente tá aí da Walt Disney. Você conseguir colocar aí coisas sensíveis né? A essa galera num filme que era pra ser apenas mais uma agenda política. É bem impressionante o que o James Gunn fez. De verdade. Eu acho que ele mentiu. Mocosou essa cena com arquivo entretado. Quando começou a passar no cinema já tava lá. Aí passou mesmo assim. Porque eu não consigo imaginar um cheiroso. Uma cabelo azul. Passando essa cena pra frente. Eu não consigo. Isso. I don't want to hear. Isso dá uma esperança pra gente. Que ele tá na DC agora né? Que ele possa vir a fazer coisas assim. Pode acontecer. Mas é que o James Gunn é muito 880 também. É complicado. Além do Rocky. Quem tá muito bem no filme. É o Peter Quill. Eu já falei mais ou menos né? É o cara. Ainda mais com a burrice né? De eles terem excluído grandes ícones das fases anteriores. Como o Robert Downey Jr. E isso coloca o Chris Pratt na primeiríssima fila do carisma. Que ele já tem. Automático. Mesmo fazendo nesse filme um papel mais raivoso do que o habitual. A nébula né? Realmente o visual dela eu não consigo gostar. Tem que dizer pra vocês que eu gostava quando ela era mais feminina né? Esse visual. Mas mesmo assim o plot dela funciona aqui. Ela tem muita função nesse filme. Apesar de ela ter aquele mesmo plot de sempre. De ficar se encontrando. A Disney tem um pouco de tara né? Com esse tipo de coisa aí. De mostrar que a mulher tem sempre se encontrar. E às vezes se encontrou. Mas por pressão da patota. Ela procura outras coisas. Sabe essas bobeiras? Então. Tem isso no filme. Mas assim o plot dela funciona. A Karen Ginnan faz muito bem. Tudo que ela faz é bom. Esse filme. E no personagem que ela já conhece. Não seria diferente. E talvez aí a maior surpresa. Pra mim. Desse filme. Além de desconhecer o vilão auto-evolucionário. E ainda temos o fato de que esse vilão meio que desconstrói o Adam Warlock no filme. Mas não tem problema. Ele é muito bom. Ele é muito bem feito. Automaticamente. E eu tô falando isso com toda certeza possível. Ele já é muito mais ameaçador. E muito mais competente como vilão. Do que foi esse Kang Chinfrin aí. O temido Zé Biquinho. Que toma balão da Cassie Lang. E perde no box do Scott Lang. Nossa. Que vilão perigoso. Ah. Mas tem um monte deles. Foda-se. É essa merda de multiverso que fracionou e ficou essa bagunça. Que não consegue se encontrar. O que mostrou até agora do Kang foi bosta. Eu tô levando em conta aquilo que apareceu do Kang. Foi tudo ruim. Então Walt Disney. Se você resolver amanhã substituir o vilão. Já que o Jonathan Major tá com aqueles problemas ali conjugais. Um entanglement. Sim. Que eu nem vou falar mais nada pra não ter problema nesse canal. Que agora ele virou vítima de tudo. Se vocês da Walt Disney decidirem substituir um vilão por outro. Tá bom viu. Pode fazer. Eu acharia lógico. Mas pra isso acontecer. Teria que trazer o James Gunn de volta né. Porque esse vilão funcionou. Porque o James Gunn dirigiu esse filme. É só você ver o exemplo em Thor Amoritrovão. Em que os guardiões da galáxia não foram dirigidos pelo James Gunn. E sim pelo Taika Watiti. O Kaka Watiti. Outro mundo né. Nem parece que eram os guardiões ali. Agora abrindo aqui o megafone pra Walt Disney. Walt Disney, diretor por competência funciona seus jumentos. Vou falar rapidamente dos outros personagens que apareceram nesse filme. Que a gente tem ali amantes. Bem apagada por sinal. O que ela tinha que fazer. Ela já fez naquele especial de Natal lá. Que ela sequestrou o Kevin Bacon. Ela é irmã do Peter. Ela lembra isso no filme. Tem lá uns plotzinhos dramáticos. Mas não tem muita função. A não ser piada. Tanto quanto o Drax. Acho que dos três filmes esse é o pior filme do Drax. Até porque as piadas com ele não estão funcionais. Como foram nos filmes anteriores. Isso deu uma quedada aí no personagem. Eu não gostei muito. E o Bautista tá inchadinho né. Tá precisando tomar lá uns negócios de desinchar. Aqueles chazinhos diuréticos. Tá inchadinho ele. Pelo amor de Deus. Se tiver com um problema de saúde. Não joga na minha cara. Que eu não sei tá. Só tô dizendo que ele tá inchado. Que olha hoje em dia tá que tá viu. Mas eu queria ver mais ironia com o Drax. E você sabe que eu gosto de ironia um pouquinho né. Temos o Cosmo né. Aquele cachorro. Aquele Golden. Nesse filme ele aparece mais. E ele sofreu um lacrinho né. Que agora ele é uma mulher. A voz dele é de uma mulher. Temos um Golden Retransfer. Mas isso pouco importa também. E temos a Gamorra. É. A Gamorra nesse filme não rolou muito não. Ele fica naquela guerra conjugal com o Peter Quill o tempo inteiro. Fazendo aquelas carinhas de raiva. Eu sei que a Gamorra é assim né. Ela é mais maldosa do que era nos filmes anteriores. Mas aquela Gamorra funcionava melhor. E essa variante aí que chegou. Não agradou tanto não. Porque o negócio dela ficar sempre mal humorada. E frígida o tempo todo. Machista. Não deu dessa vez. Agora vem o personagem que derrubou um pouquinho esse filme. Que era uma coisa que parecia muito boa nos trailers. Por incrível que pareça. O Adam Warlock. Não sei se vocês sabem. Mas ele é. Agora eu acho. Tô meio perdido. O segundo personagem mais importante da saga do infinito. Depois do Thanos. E colocaram ele depois da saga. A saga do infinito acabou. Mas alguém me confirma se ele é o segundo. Eu acho que é o segundo. Mas colocaram o Warlock babaca e idiota demais. Aquele estereótipo do homem bem imbecil. Sabe assim. Ai. Eu até esqueci a expressão que a gente usa aqui no Brasil. Sobre esse tipo de personagem. Mas. Foi meio lacricri. Confesso. A principal característica do Adam Warlock é a sua soberba. De saber que ele é muita coisa. E nesse aspecto somente uma mulher poderia fazer isso. Na Walt Disney. Porque ela pode ser a soberba. É até bonito isso na mulher. Segundo a Walt Disney. Mas o homem não pode ter isso. Ele tem que ser sempre muito babaca. Muito idiota. E é o que é o Adam Warlock. Tem alguns momentos ali. Uma cena de ação. De destruição. Que lembra um pouquinho ali. De homem de aço. Já dá um pouquinho as cartas. Do que a gente esperar aí. De cenas de ação. Entre deuses. Né. No Superman. O legado. James Gunn. Na DC. Mas mesmo assim. Hum. Talvez uma das piores coisas desse filme. Tem umas cenas ali. Que são bem características de James Gunn. Né. Que tem ali no espaço. Um intestinão. Vocês devem ter visto isso no trailer. Né. Que também tem aquela cena. Que eles estão com roupas de astronauta. Uma de cada cor. Parece uma caixa de giz de cera. Mas eu gostei dessas cenas aí. Porque elas saem um pouquinho da caixa. Elas entram justamente numa das coisas que eu mais gosto de James Gunn. Que é essa esquisitice. E às vezes uma galhofa. Bem, bem, bem bobinha. Mais engraçadinha. E é onde tem realmente o maior número de piadas ali. Que em algum momento se perde. Porque a gente sabe que piada na Walt Disney tá complicado. Mas aí a gente tem dois cameos. Né. De nepotismo de James Gunn. Nessa cena que a gente tem a esposa dele. Como eu falei no começo. E temos também lá a Caça Ratos. Aquela atriz, se eu não me engano, portuguesa. Ela faz uma breve aparição ali. Em resumo, temos aí o primeiro filme sólido pós-Guerra Infinita. Mais uma vez salentando. Guerra Infinita. E muito melhor também que aquele Sem Volta Pra Casa. Que também é um filme bem mentiroso. Também tem um vídeo aqui no canal. Que eu dou uma destrinchada nele. Se ele realmente foi tão bom assim. Acho que é o nome da Thumb isso aí. Lembrando que Sem Volta Pra Casa não é da Disney necessariamente. Mas é, né. É que é da Sony ali. Aquela parceria. Mas tem Pitaco da Dina. Isso é óbvio. A melhor coisa do filme tá ali nos flashbacks ali do Rocky, né. Com o auto-evolucionário. A sua tortura, como eu falei. Que realmente funcionou muito bem nesse filme. A pior coisa é a necessidade de emascular um personagem importante como Adam Warlock. Isso acabou impactando na qualidade do personagem. Talvez o maior defeito desse filme aí. Não quero entrar em absolutamente nenhum plot pra não estragar. Porque realmente o filme é muito bom. É muito gostoso de assistir. É um grande de um alívio em meio a tanta coisa podre que a Disney vem entregando pra gente, não é? É verdade. Desde personagens carismáticos, homens também, né. Não precisa ser sempre mulher, mulher, mulher. E quando tem mulher, mulher é sempre feministinho. E você percebe ali uma assinatura de um diretor muito constante, né. A gente tem que dar a mão à palmatória pra falar de James Gunn às vezes. Porque realmente ele faz uma produção muito boa quando ele quer. Não, Deus, por favor, não! Quando ele acerta. E ele quase sempre acerta. É que ele fala muita merda, né, puta. A gente acaba aqui julgando o James Gunn pelo que ele fala aí. Principalmente pelas demissões desastrosas que ele fez aí nessa entrada na DC, né. Gente, é difícil acreditar. Eu concordo com vocês. Mas agora a Walt Disney zera a sua vida. Porque só tem porcaria série bem tudo. Nos personagens, no cast, nas direções. E agora, Walt Disney, James Gunn era seu último respiro de coisa boa. Por falar nisso, cadê os irmãos russo? Dá até saudade do Josh Whedon. Realmente não gosto dele por ele ter estragado ali o Liga da Justiça. O próprio Vingadores 2. Mas, gente, vamos dizer. O cara, pelo menos, era bom. Fez o Vingadores 1 ali. O trailer desse filme enganou bastante. Porque ele é muito diferente. O James Gunn costuma fazer isso. Eu costumo não gostar dos trailers e do filme sim. É impressionante. E esse foi de novo isso. O trailer engana, gente, ele dá um tom um pouco mais melancólico do que o filme é. Mesmo ele tendo, assim, alguns defeitos e erros bem grosseiros de prosseguimento. Esse filme tem uns erros que também ali poderia ter passado sem. Mas tem. Tem os lacricris que eu falei pra você, né? A Nébula Roqueira. A Gamorra Feministinha Raivosa. Odeio Homens. Warlock Idiota Quase Inútil. A Cosma. Mas não é lacrador na estrutura. Que é o mais importante. Não lacrar na estrutura. E como sempre, a trilha sonora é maravilhosa. Mais uma vez. É um bom filme. Talvez esteja ali no mesmo nível que Guardiões 2. Eu ainda acho muito inferior ao primeiro. É um filme de despedida não do James Gunn, mas sim da qualidade dos filmes da Marvel. Como eu tô falando isso, você pode ter certeza que eles vão fazer um quarto filme. Cagar na franquia inteira. Mas você pode ter certeza disso. É Disney, velho. Dói a bola esquerda, né? Mas vamos ver sim pra esse filme uma nota 8. Porque tá muito acima das médias dos filmes da Walt Disney. E o mercado anda bem zoado aí de bons produtos. Então uma nota 8 vem muito a calhar aqui. Se eu fiz alguns spoilers, né? Se eu falei algumas coisas que eu não deveria ter falado e você enxerga isso como spoilers. Me desculpe. Realmente não é minha intenção fazer spoilers aqui de filme que eu gostei e quero que vocês assistam. Vai assistir sim. Dá um pouquinho de mesada lá pra Walt Disney que ela tá precisando. Ter aí pelo menos um sucesso em 4 anos. Se não vai ali pelo Chris Pratt porque ele merece, né? Ele é o cara nós ali que ainda representa esse lado aí verdadeiro do mundo, né? Sem o mimimi. Vai por ele. Eu fui. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás. E o jogo é o Battle Circuit da Capcom, né? Da CPS 2. Tá ali no Mami. É mais um jogo daqueles que eu falo pra vocês que não teve versão pra nenhum console. Ele saiu em 1997. A gente tinha naquela época em atividade ali o Playstation e o Saturno, já meio capenga. Mais o Playstation. Mas o console da Sony, ele era incapaz de rodar gráficos ali da CPS 2 com qualidade, né? É um pouquinho inferior ao hardware em relação a gráficos 2D. O Saturno com aqueles cartuchos de RAM conseguiria rodar. Mas não saiu. Esse jogo não gerou interesse. Esse jogo tem uma temática bem parecida com Guardiões da Galáxia, se você pensar. Porque ali é um esquadrão espacial e estranho. Cheio de estranhice, cheio de bizarrice. Coisa bem parecida aí. Por isso que eu coloquei. Cheio de personalidade. A cara de Guardiões da Galáxia. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere mesmo se ele está ativado, porque o YouTube até me desativou outro dia da inscrição do meu canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar a sua cuida de cabelo em pé e pra ajudar no crescimento desse canal. E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Ai, vamos gravar, né? A Disney assume que ela trabalha apenas... Tudo tem que fazer caber as paus de algumas... Porque algumas... Porque alguns... Que é um... Que é um... Mas nós temos ali um começo de filme bem... Um... Um... O que é isso?